Um acidente violento que aconteceu no centro da cidade de Maringá e logo depois que a ocorrência terminou, a nossa equipe teve acesso a uma câmera de segurança que filmou o momento do acidente, o momento da batida, o veículo desgovernado vindo em direção da calçada, atingindo um pedestre também. Venha ver a reportagem, coloca aqui ó, no balanço geral. A colisão entre os dois carros aconteceu no centro de Maringá, nos cruzamentos da avenida Santos Dumont com a Duque de Caxias. Com a batida, a condutora deste Renault perdeu o controle, invadiu a calçada e bateu na parede do comércio. No automóvel, mãe e filho foram socorridos. Nossa equipe acompanhou todo o trabalho do Corpo de Bombeiros. Duque de Caxias com a Santos Dumont, onde uma mulher está sendo socorrida agora, nesse momento, pela equipe do Corpo de Bombeiros aqui de Maringá. Olha só, onde eu posso visualizar aqui, ela tem aproximadamente uns 30 anos reclamando de dores, bastante no pescoço ali, pelo que eu posso ver. Ela está consciente e orientada, mas a batida chama bastante atenção, porque o automóvel atingiu parte aqui desta lotérica, que fica bem na esquina. Olha só onde o automóvel atingiu ali a parede. E outro veículo também estaria envolvido nesse acidente. A mulher está orientada, pelo que eu posso ver daqui, conversando com a equipe do Corpo de Bombeiros, mas há sempre uma preocupação, porque o impacto foi muito violento. O impacto realmente muito forte. Os bombeiros correm agora aqui para conseguir colocar essa vítima e levar ela para o hospital o quanto antes. Viu, Sal? Deixa eu só mostrar o outro carro enquanto ela vai ser retirada. Pedir para o Célio virar aqui. Foi com aquele carro lá que parou naquele ponto, aquele Gol Preto lá, Célio, atrás da viatura da Guarda Municipal, que acabou colidindo com esse Senik. Senik? E logo depois bateu na lotérica. Então o carro ali ficou praticamente, não ficou muito destruído. O prejuízo maior realmente foi com aquela mulher. Segundo informações, não há feridos naquele carro lá, naquele Gol. As causas do acidente ainda vão ser levantadas. Tem mais uma pessoa sendo socorrida nesse momento. Trata-se de um garoto que eu posso ver daqui, um jovem, que está sendo socorrido agora, está orientado também. Mas olha só todo o preparo do Corpo de Bombeiros, dos militares aqui para socorrer essa criança. Estão mobilizando ela agora para que nenhum ferimento deste garoto seja agravado, se agravem, né? Uma das vítimas recebeu uma contusão muito forte do volante no tórax. Então, por essa vítima foi acionado a suporte avançado de vida. A médica do SAMU está avaliando essa vítima. Ela precisa de bastante assistência médica nesse momento, está se queixando de muita dor. As outras vítimas, uma foi atropelada e a outra passageira e a outra condutora do segundo veículo, aparentemente são vítimas leves. Seria essa mulher, então, de aproximadamente 35 anos, que estava conduzindo esse Senec, né? Exatamente. A condutora do Senec sofreu uma contusão forte no tórax. Um rapaz que transitava na calçada foi atingido, mas, por sorte, não ficou ferido com gravidade. Essa jovem, que presenciou tudo, conta que o gol teria passado no sinal vermelho quando descia a Avenida Duque de Caxias. Quem teria furado o semáforo foi o gol preto? Foi o gol preto. Estava já para fechar e aí ele passou correndo. E como abriu a outra mão, ele atravessou com tudo e pegou em cheio o carro que estava no sinal aberto, né? E aí eu abaixei, o carro começou a rodar e voar as peças e ele entrou dentro da lotérica. E aí até que acertou o menino que estava saindo da lotérica, aí eu abaixei, assim, dei um grito de susto, né? E aí ele não conseguiu segurar o volante, porque foi uma batida muito forte. Ele estava correndo bastante, aí começou a rodar o carro e eu não consegui nem... E aí eu saí, assim, desesperada, porque eu comecei a tremer. E aí o cara também já parou, né? Porque ele assustou. E aí eu fiquei preocupada com o rapaz que estava na lotérica, né? Porque bem na hora que ele estava saindo, o carro não... ele tentou segurar, mas ele não conseguiu. Aí rodou umas vezes e entrou na lotérica. E aí